Fala, galera! Aqui quem fala é Marcos Eduardo, do canal Gato Mestre, coleção de camisas. Hoje nós vamos mostrar camisas dos times mineiros. Vamos lá? Olha só, democraticamente. Foi que eu falei. Vou mostrar algumas primeiro, que estão penduradas aqui. A gente tem democracia no nosso vídeo. Então vamos lá. Uma camisa do América Mineiro, de jogo de 2011. América Mineiro, esse time simpático de Belo Horizonte, o Coelho, time da Série A do Campeonato Brasileiro. A América Mineiro, que já teve grandes jogadores, né? Fábio Júnior, Euler, o Richardson, que está na Seleção Brasileira, né? Jogador da Seleção Brasileira. Começou no América Mineiro, depois foi jogar no Fluminense. E hoje joga no Everton, na Inglaterra. Tem esse detalhe na camisa do América Mineiro, né? Dos 10 títulos mineiros seguidos, né? Vou mostrar pra vocês aqui. Foi um fato histórico no futebol mineiro. Do Deca Campeonato Mineiro, de 1916 a 1925. Essa lindíssima camisa do América Mineiro. Vou mostrar pra vocês agora uma camisa do Palmeiras de Divinópolis, essa cidade de Minas Gerais. O escudo é muito parecido com o Palmeiras de São Paulo. Né? Uma camisa bem antiga do Palmeiras de Divinópolis. Ó o escudo, como falei pra vocês. Ó o escudo, como falei pra vocês. Vou mostrar pra vocês agora camisas de times de Poços de Caldas, né? Caldense e o Poços de Caldas. Uma camisa da Caldense. Time que já foi campeão mineiro, né? Em 2002. Uma lindíssima cidade. Quem puder ter oportunidade de conhecer Poços de Caldas, pode ir. Confia no Marcos Eduardo do canal Gato Mestre. Vou mostrar um detalhe aqui, né? Na camisa do Caldense pra vocês verem. Que é o mascote, né? O periquito. Uma camisa do Poços de Caldas. O Vulcão, né? Um time que foi administrado pelo Palinha, ex-jogador do São Paulo. Dos anos 90. Quem é dos anos 90 se lembra do Palinha. Jogou na seleção brasileira, né? Vou mostrar o detalhe do escudo pra vocês. É um vulcão. É um vulcão de Poços de Caldas. Um time criado em 2007. Essa camisa eu trouxe de lá da loja do clube. Da Caldense também. Eu comprei na sede da Caldense. Uma camisa do Nacional de Muriaé. Fala, galera. Aqui quem fala é Marcos Eduardo, do canal Gato Mestre. Hoje eu estou aqui no estádio Soares Azevedo, em Muriaé. O estádio do Nacional de Muriaé. Olha, se inscrevam no canal Gato Mestre. Compartilhem com seus amigos. Deixem seu like e deixem seus comentários. Um abraço a todos. Canal Gato Mestre. Vou mostrar pra vocês na parte final do vídeo. Essas duas camisas aqui. Também vou falar sobre elas. Uma camisa do Araxá. De Minas Gerais. Ela é uma camisa comemorativa dos 50 anos do Araxá. Uma camisa do Boa Esporte, time de Varginha, em Minas Gerais. Boa Esporte já jogou algumas vezes a Série B do Campeonato Brasileiro. Boa Esporte, que é o antigo Ituiutaba. Tem o seu estádio, estádio do Melão, em Varginha. São camisas de jogo do Boa Esporte. Essa lindíssima camisa branca. Também tem essa vermelha aqui. Outra camisa do Boa Esporte. Boa Esporte. Número 7. Uma camisa do Tupi, de Juiz de Fora. Também já jogou a Série B do Campeonato Brasileiro. Eu conheço o estádio Juiz de Fora. O estádio Municipal Mar Helênio. Inclusive, essa camisa aqui é a camisa da Série B, quando o Tupi jogou. É o Galo de Juiz de Fora. O Galo Carijó, como é conhecido. Olha aqui esse detalhe na camisa. Então, gente, estamos chegando ao final de mais um vídeo. Essa lindíssima camisa do América Mineiro branca. O coelho. Mais uma vez, né? Essa é a marca do América Mineiro. O Deca Campeonato Mineiro, como falei. Então, galera, estamos chegando a mais um final de um vídeo. Se inscrevam no canal Gato Mestre, ative o sininho, deixe o seu like, compartilhe com os amigos. Lembrando, o sorteio de uma camisa oficial. E um abraço a todos os meus amigos inscritos e a que acompanham o vídeo. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.